Bom, galera, como vocês já devem saber, tem alguma coisa muito estranha acontecendo no canal Mundo Toraja. Ele colocou vários números na comunidade, o personagem agora está amarelo, então tem uma coisa bem diferente ali. Banner tá todo zoado, rabiscado, enfim. Nós iremos falar sobre isso hoje, mas antes peço que deixem o like e se inscrevam aqui no meu canal, porque isso é muito importante, aí o YouTube manda os meus vídeos pra todos vocês. Mas então é isso, vamos lá, porque eu quero muito falar sobre esse assunto. Como vocês já sabem, o Toraja gosta muito de trazer coisas novas. Personagens, situações, animações, então o canal dele sempre tem uma coisa nova. E agora ele vai pegar todo mundo desprevenido, porque ninguém tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Ele colocou tipo uma contagem regressiva na comunidade e há mais ou menos umas 3 horas atrás ele postou o 2, ou seja, falta um pouquinho só pra gente descobrir o que vai acontecer. No canal também tem a estreia de uma live que ainda não foi ao ar e tem um monte de gente esperando pra descobrir. A capa está toda falhada, pixelada, né? Então, sinceramente, galera, vem coisa aí! Pelo que eu entendi, essa contagem regressiva que o Toraja colocou lá na comunidade é uma contagem regressiva de dias. Então, faltam 2 dias pra gente descobrir o que vai acontecer. Isso porque a estreia da live é no dia 1. Então, dia 1 do mês que vem, a gente já tá no final do mês, faltam 2 dias para o dia 1. Por isso que eu estou falando que a contagem regressiva está em dias. Nós iremos descobrir com a estreia desta live, ok? O palpite dos fãs é um novo personagem, mas eu não sei não, visto que o Toraja já tinha dito que nenhum personagem novo iria aparecer por dar muito trabalho. E realmente dá muito trabalho. Animação, roteiro, uma pessoa pra dublar. Então, não é simples como as pessoas imaginam. Por isso, eu não sei se realmente é um personagem novo. Mas vai que ele quis deixar as pessoas sem esperanças pra no final ele trazer uma pessoa nova. Não dá pra saber, né? Enfim, ai, eu tô muito ansiosa porque eu gosto muito do canal Mundo Toraja. E isso tudo é uma grande novidade pra mim. Como eu já havia dito, o Toraja disse que não teria nenhum personagem novo. Mas galera, não parece isso. Na verdade, parece bem o contrário. Bem, como vocês podem perceber, o primeiro post quando toda essa loucura começou a acontecer foi esse. E como vocês podem ver, é um personagem diferente de todos os outros. Porque, claro, cada um tem uma personalidade, uma aparência e uma cor. Claro que o personagem não seria revelado assim tão facilmente. Então, ele está todo preto pra ninguém saber o que é, como ele é, qual é a cor dele, enfim. Só que, como vocês podem ver, no cantinho do rosto tem uma pontinha. E nós vamos descobrir o que é essa pontinha. É uma coisa que já está na comunidade. É um bigode. Tem até na contagem regressiva. Então, muito provavelmente é isso mesmo. Eu tenho certeza e muita convicção do que eu tô falando. E pra quem não sabe, tem um aviso na comunidade. Uma carta. E algumas palavras foram colocadas de maneira meio estranha. É um jeito diferente de escrever. E todo mundo achou bastante engraçado. Inclusive, o nome do canal está errado. Vejam com seus próprios olhos. Eu vou ler. Atenção, seguidores do mundo Torájaro. Torájaro? Se preparem para receber o anúncio mais importante desse canal. Nossa, galera. É o mais importante do canal. Então, realmente é um grande anúncio. Foi um anúncio maior do que o do Lin. Será? Eu não sei. Vamos continuar aqui. Espero que estejam animados para daqui a pouco acontecer algo inesquecível. Que não é esquecível porque ninguém vai esquecer. Porque não esquece? Então, vocês não irão esquecer, pois está chegando. Gente, eu não tô entendendo nada. Mas antes de lermos a última parte dessa carta. Eu também tenho um grande anúncio pra vocês. É muito bom se divertir assistindo algo legal com uma pipoquinha. Não é verdade? Mergulhe em um mundo mágico e se divirta. Pegue a sua pipoca, chame toda a sua família e, por fim, dê o play aí. Vocês acharão o portal para esse mundo mágico lá embaixo. Mas assistam o vídeo. Continuem assistindo porque nós vamos agora ler a última parte desta carta. É daqui a pouco. Há alguns dias de daqui a pouco. Está chegando. Galera, o Torágio não dá ponto sem nó. Com certeza o jeito desse personagem... Eu não sei muito bem quem é. Desse sujeito de escrever algo muito característico. Esses rabiscos pintados. Me parece ter sido feito por uma criança. Será que esse é o plot de tudo isso? Mas eu não tenho certeza disso, né? Disso eu não posso ter certeza. Mas no dia 1 nós saberemos tudo o que está acontecendo. Se realmente é uma criança. Se é um vilão. Será que é um vilão? Não sei. Eu acho que não. O canal do Torágio não é recomendado para quem tem ansiedade. Porque esse menino quase mata a gente do coração, cara. Brincadeira, galera. Brincadeira. Mas então é isso. Deixem lá nos comentários o que vocês acham. Se realmente acham que é um personagem novo. Se é um vilão. Se é uma história nova. Cara, eu não estou conseguindo nem imaginar o que vai acontecer. Porque o Torágio sempre nos surpreende. Mas é isso. Deixem lá nos comentários. E não se esqueçam. Para conseguirem entrar nesse mundo mágico que eu falei para vocês. Vocês devem entrar lá. É isso. Um beijo no coração de todos. E até a próxima. Falou! Falou! Falou!